Um mais um pode ser igual a três. Sim, pode não parecer, mas neste caso, a conta está correta. Espalha a filosofia do grupo editorial Macemba e da essência do vinho quando decidiram juntar-se para dar novo impulso à revista de vinhos. Desde abril de 2017, o mais emblemático título da imprensa especializada em vinho e gastronomia tem horizontes renovados e convicções reafirmadas. Jornalismo de rigor. Conteúdos atraentes. Uma nova geração de profissionais para novos horizontes. Uma nova linguagem para alcançar novos leitores. Nas bancas. Em Portugal, Angola e Brasil. No digital. Na televisão. A revista de vinhos está ainda apostada em fazer melhor no grande evento anual em Lisboa. Encontro com vinhos. E encontro com sabores. No local de sempre. O Centro de Congressos de Lisboa. Durante quatro dias. Grandes nomes do vinho e da gastronomia. De Portugal e do mundo. Muitas novidades. Incluindo uma programação inovadora. De provas comentadas. De iniciativas para profissionais e de maior ligação à gastronomia. Que inclui a parceria com as edições do gosto para a nova edição do Congresso dos Cozinheiros. Em nome do vinho. Pela defesa dos nossos produtos e da nossa gastronomia. Consigo. Uma revista de vinhos. Estamos juntos. Obrigado.